Hoje é dia 14 de setembro de 2021. Estou aqui na cidade de Indaiatuba, São Paulo, próximo do aeroporto de Viracopos. Vamos até o shopping lá, tem um shopping aqui na cidade. A cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba. Rodovia dos Bandeirantes. A cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba. São exatamente 6 horas da tarde dessa terça-feira. A cidade de Indaiatuba. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.